Olá, coleguinha! Tudo bem com você? Temos aqui o seguinte sistema de equações. Isso! Temos x menos y igual a 51 e raiz quadrada de x mais raiz quadrada de y igual a 17. Vamos aqui encontrar o valor de x e o valor de y, tá ok? Bom, mas antes, peço para você deixar o seu like em 3, 2, 1. Deixa o like aí, ó, nesse botãozinho aí, ó, de gostei, tá ok? Você aperta aí e deixa o seu like, beleza? Ó, você que não é inscrito ainda no canal, inscreva-se no canal, nesse botãozinho vermelho aí, ó, clica aí e inscreva-se no canal também, tá ok? Belezinha! Então, vem comigo aqui, vamos lá! Bom, primeiro passo aqui, ó, o que vamos usar aqui para começarmos a resolver. Perceba que na segunda equação temos raiz quadrada de x e raiz quadrada de y. Podemos fazer isso na primeira equação? Deixar raiz quadrada de x e raiz quadrada de y? Sim! Da seguinte forma, ó, perceba só, o x podemos escrever como raiz quadrada de x elevado ao quadrado. E o y podemos escrever como raiz quadrada de y elevado ao quadrado, certo? Bom, sendo assim, ó, podemos substituir aqui na primeira equação. No lugar do x, coloca raiz quadrada de x elevado ao quadrado. Onde tiver o y aqui, coloca raiz quadrada de y elevado ao quadrado. Ficando raiz quadrada de x elevado ao quadrado, menos raiz quadrada de y elevado ao quadrado. Isso igual a 51. Beleza! Perceba só, no primeiro membro aqui, ó, temos uma diferença de quadrados. Isso, isso lembra de produtos notáveis. Quando temos uma diferença de quadrados, fica o produto da soma pela diferença entre dois termos, certo? Então, podemos deixar dessa forma. Raiz quadrada de x mais raiz quadrada de y, isso, vezes raiz quadrada de x menos a raiz quadrada de y. Isso igual a 51. Agora, você pode perceber que, o que temos aqui? Temos raiz quadrada de x mais raiz quadrada de y. e isso, temos esse valor na segunda equação. Raiz quadrada de x mais raiz quadrada de y igual a 17. Podemos substituir. Ficando 17 vezes a raiz quadrada de x menos a raiz quadrada de y. Isso igual a 51. Pronto. Dessa forma, temos que raiz quadrada de x menos a raiz quadrada de y é igual a 51. Esse 17 que está multiplicando raiz quadrada de x menos a raiz quadrada de y, passo dividindo. Então, dividido por 17. A raiz quadrada de x menos a raiz quadrada de y é igual a 51 dividido por 17, 3. Pronto. Sabendo dessa informação, agora podemos fazer um novo sistema de equações. Ficando. Vamos pegar aqui a segunda equação do primeiro sistema. raiz quadrada de x mais raiz quadrada de x mais raiz quadrada de y é igual a 3. Foi o que encontramos agora. Acabamos de encontrar. Dessa forma, nesse novo sistema de equações, podemos utilizar o método da adição para encontrarmos aqui os valores de x e y. Então, vamos somar. Temos aqui raiz quadrada de x mais raiz quadrada de x. Fica 2 raiz quadrada de x. Raiz quadrada de y mais menos raiz quadrada de y, que é o mesmo que raiz quadrada de y menos raiz quadrada de y. Então, podemos cortar aqui e cortar aqui. São termos opostos. Dá zero, né? Isso é igual a 17 mais 3, 20. Beleza. Então, temos que raiz quadrada de x é igual a 20. Esse 2 que está multiplicando raiz quadrada de x aqui, passo dividindo. Então, temos que raiz quadrada de x é igual a 20 dividido por 2, 10. Tranquilidade. Encontramos que raiz quadrada de x é igual a 10. Dessa forma, podemos encontrar facilmente aqui o valor de x. Se eu pego raiz quadrada de x igual a 10 e elevo aqui ambos os membros ao quadrado, vai ficar raiz quadrada de x elevado ao quadrado. Temos uma raiz quadrada elevada ao quadrado. Podemos cortar a raiz com o expoente, sobrando apenas o x. e 10 elevado ao quadrado, que é 10 vezes 10, 100. Encontramos o valor de x. x igual a 100. Beleza? Bom, se encontramos o valor de x, perceba que agora vamos lá para a primeira equação. Certo? Primeira equação do primeiro sistema aqui, onde temos que x menos y é igual a 51. Já que temos o valor de x, vamos substituir aqui, ficando 100 menos y igual a 51. Certo? Aqui fica y igual a 100 menos 51. e y é igual a 100 menos 51 que é 40 e 9. Encontramos o valor de y. Encontramos o valor de x. x igual a 100. Encontramos o valor de y igual a 49. E é isso aí. Resolvemos esse sistema de equações. Certinho? Então é isso aí. Espero que você tenha compreendido. Se você compreendeu, deixe aqui o seu like e compartilhe esse vídeo aqui com seus amigos para que mais pessoas possam ver e aprender. Certinho? Então é isso aí. Um forte abraço. Valeu e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.